Música Sebastião Rodrigues Maia, o Tim Maia, nasceu no Rio de Janeiro no dia 28 de setembro de 1942 e faleceu em Niterói no dia 15 de março de 1998. Ficou conhecido como o síndico da música brasileira. Chegava e botava ordem, se bem que não gostasse muito de cumpri-las. Uma de suas características mais conhecidas, depois da voz grave e afinada, era a de faltar aos shows. Tim começou a carreira junto com Roberto e Erasmo Carlos, formando no Rio de Janeiro, em 1957, o grupo Sputniks. Depois de uma estada de seis anos nos Estados Unidos, influenciado pela soul music, o cantor definiu seu estilo e voltou com ideias rejeitadas pela jovem guarda. Assim, só conseguiu gravar o primeiro disco solo em 1970 e veio cheio de surpresas, estourando sucessos como Azul da Cor do Mar e Primavera. Estes seriam seguidos de muitos outros, Não Quero Dinheiro, Você e etc. A soul music e o funk contempeiro brasileiro foi atravessando a década de 80 com mais sucessos, como Descobridor dos Sete Mares e do Leme ao Pontal. Às vezes, o vozeirão de Tim servia às canções mais açucaradas, como Me Dê Motivo, Leva e Um Dia de Domingo. Com seu eterno bom humor e senso crítico, ele definiria mais tarde sua forma infalível. Metade de minhas músicas é Esquenta Sovaco e metade Mela Cueca. Metade de minhas músicas é Esquenta Sovaco e metade Mela Cueca. Metade de minhas músicas é Esquenta Sovaco e metade Mela Cueca. Metade de minhas músicas é Esquenta Sovaco e metade Mela Cueca. Ao longo de sua carreira, Tim Maia colecionou desafetos e processos trabalhistas, de músicos contra ele e dele contra gravadoras, além de renegar publicamente antigas amizades e ameaçar críticos. Ninguém duvida que Tim foi e sempre será um dos mais talentosos artistas da música brasileira. Este é o túmulo de Tim Maia. Nós somos uma coisinha mínima nesse universo, nesse pequeno universo, eu digo terráqueo daqui, esse universo daqui, esse sistema solar.